Polêmico, como sempre, o deputado Robert Rios Magalhães não poupa críticas ao governador Welton Dias. A crítica mais recente é a de que o governo do estado não dispõe de dinheiro em caixa para o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. Robert Rios acusa ainda o governo de ser perdulário. Quem diz não sou eu, quem diz é o secretário de fazenda Rafael Fonteles. Ele fez confidência para vários deputados que até o momento o estado não tem um centavo reservado para pagar o 13º. Como é que o estado vem fazendo? Ele vem pegando dinheiro de convênio federal, tirando da conta, colocando na conta única do estado e pagando servidores. Que isso é uma pedra alada, isso é crime de responsabilidade. Para pagar o 13º, o estado agora, nesses dias, vai mandar para a Assembleia e você vai assistir, eu estou antecipando, um pedido de empréstimo para o banco privado, para o banco particular. Mas o deputado Cícero Magalhães, da base aliada do governo, rebate. Ele nunca atrasou um 10º, ele nunca atrasou uma folha de pagamento, porque será que agora ele vai... Nós ainda estamos em agosto, já está se falando em 10º, então eu acredito no governador Welton Dias e não tenho nenhuma dúvida que os compromissos serão honrados, não tem... Isso é assim mesmo, a oposição tenta antecipar e criar problemas.